E aí, pessoal do LOD, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professora de matemática. Vim falar para vocês hoje sobre circunferência dentro da geometria analítica. Antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, compartilha, ativa sininho. Toda semana tem uma aula diferente aqui para vocês, certo? Certo? Pessoas, a gente estava trabalhando um pouquinho sobre questões de geometria analítica, trabalhamos muito a questão de fórmula, aplicação, e agora mais uma das aplicações que tem do conteúdo de geometria analítica é na parte de circunferência, certo? Então eu vou começar falando para vocês sobre a equação da circunferência, que é a parte principal que a gente trabalha e dá aqui, certo? Vamos começar com a definição. Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano de um ponto fixo. O ponto fixo eu chamo de centro e a medida da distância entre o centro e o ponto eu chamo de raio. Esses conceitos a gente trabalha muito em geometria, né? Ah, eu tenho uma circunferência, eu tenho um círculo. Então o ponto central eu chamo de centro e do ponto até a bordinha da circunferência, né? Eu chamo de raio. Quando eu pego e divido a minha circunferência na metade, eu chamo ela de diâmetro. Então são conceitos importantes para a gente poder trabalhar, tá? Como que se forma a equação da circunferência dentro da minha geometria analítica? Então aqui eu trouxe, ó, aqui eu tenho o meu gráfico cartesiano, o esboço, o desenho aqui da minha circunferência, o que eu falei para vocês de centro e o raio, que é desse ponto até esse ponto. Esse ponto é um ponto qualquer, que pode estar em qualquer lugar da minha circunferência, né? Nesse caso ela está aqui. E aqui eu tenho a minha equação de circunferência, que é o que? Que é o x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b elevado ao quadrado, igual a raio elevado ao quadrado. Então observem que é tudo elevado ao quadrado, certo? Aqui em cima, caso haja alguma aplicação e eu tenha que tirar o quadrado daqui, eu tenho que só lembrar que o inverso está a potência raiz. Então se eu for tirar o quadrado daqui, eu tenho que fazer a raiz quadrada de tudo, tá? Que um complementa o outro. Bom, obviamente, aplicações são melhores para a gente poder entender. Então, bora lá. Determinar a equação da circunferência com o centro no ponto 4 e 7 e o raio 2. Então eu estou dando o ponto de centro, que é aquele ponto que fica aqui, ó, o ponto de centro, certo? E eu estou dando o valor do raio. E eu quero a equação da circunferência. Então, como é que eu começo? a e b são as coordenadas do centro, certo? Lembra da fórmula? Daqui a pouco eu vou colocar a fórmula aqui. Mas lá na fórmula tinha x menos a e y menos b. Então, a e b são as coordenadas do centro. Então, obviamente, o a vale 4 e o b vale 7. Essa é a fórmula, essa é a equação da circunferência. Por isso que eu sintonizei para vocês que o a e b vale isso. Feito, descoberto isso, é só aplicar, é só substituir. x menos 4 mais y menos 7 igual a 2 ao quadrado. Feito as continhas ali, ó, x menos 4 ao quadrado, y menos 7 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Achei a equação da circunferência desse meu problema. Super simples mesmo, ó. Só mesmo é substituição em questão de interpretação. Mas é só isso. Acabou. Chegamos na nossa equação. Vamos para mais um exemplo, né? Determinar a equação de circunferência com o ponto C que passa pelo ponto P. Opa! Está me faltando uma informação muito importante, que é o raio, que eu não tenho. Então, eu tenho o ponto de centro e tenho o ponto que passa essa circunferência, né? Então, olha só. Vou começar aplicando a fórmula do raio. Pode ver que eu já nem coloco o raio ao quadrado aqui. Eu já transformo ele para raiz. Já aplico direto. E faço aquele x menos a... aquela fórmula. x menos a, y menos b. Então, ó. x menos o a. Menos 1. Menos da fórmula 2. Elevado ao quadrado. Mais y, que é 2. Menos da fórmula 3. Elevado ao quadrado. Tem essa raiz por quê? Porque o raio é ao quadrado. Como eu preciso descobrir ele, ele passou para o outro lado. Certo? Teve o raiz. Resolvendo, então, ó. Menos 1 com menos 3. Menos 1 com menos 2 fica menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. 9 mais 1 é 10. Então, fica o raio raiz de 10. Sendo o a igual a 2, ó. O centro, ó. Centro, a e b. O a igual a 2. O b igual a 3. E o raio raiz de 10. Usando a equação da fórmula da circunferência. É só substituir depois que tu acha todos esses valores. Olha como é que fica. x menos o a, que é 2 ao quadrado. Mais y menos o b, que é 3 ao quadrado. Igual a raiz de 10 ao quadrado. Aqui tem uma propriedade de radical. Corta essa raiz. Corta esse expoente. Fica como? x menos 2 ao quadrado. Mais y menos 3 ao quadrado. Igual a 10. Como tu cortou índice com expoente. Só vai ficar o 10. E eu achei a minha equação da circunferência. Certo? Além de trabalhar a equação da circunferência, a gente também tem a equação geral. O que é a equação geral? Por exemplo, determine a forma geral da equação da circunferência com o centro no ponto Q e raio 3. Quando eu trabalho a equação geral, eu tenho que partir da minha equação, a equação que eu já conheço, que é a equação, a primeira que a gente trabalhou antes. Certo? É a equação da circunferência. Quando eu venho para a equação geral, eu vou fazer do mesmo jeito. Ó, eu vou substituir. x menos menos 1, que vai ficar mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Se eu desenvolver isso, eu vou abrir tudo. Opa! Aonde saiu tanto número? O que acontece? Equação geral é quando eu tenho que desenvolver esses dois. Vocês viram que até agora eu não estava desenvolvendo? Ficava bem bonitinho ali dentro do parênteses? Então, agora eu estou desenvolvendo esses dois. Então, x mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. Produto notável. Faço o verinho, vai ficar x vezes x, x, né? Aí está aqui ela montadinha. Faço a mesma coisa com y menos 2. Esse 3 ao quadrado dá 9. Eu passo para o outro lado trocando o sinal e igual a zero. Porque a equação geral é igual a zero. Junto os meus termos semelhantes e eu fico com isso daqui. x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2x, menos 4y, menos 9 mais 1, mais 4, menos 4. Juntei os termos semelhantes. Achei a equação geral da reta. Então, galera, quando eu trabalho a equação geral, ela parte disso. Certo? E quando eu for desenvolver, ela tem que ficar nesse formato aqui. E esse exemplo é o que mostra exatamente o formato que eu estou apresentando aqui para vocês. Certo? Chegamos, então, no estudo de circunferência na equação geral e na equação normal, a equação que não precisa desenvolver da circunferência. Certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Deixem seus comentários, abraços e valeu! Tchau! 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 Tchau!